Primeiro eu queria que você falasse o que você fala na abertura, por exemplo. Na abertura é o personagem mágico. A minha palavra é fazer isso todas, mágico. Ninguém pode parar em mim. Água, areia, vento, todas minhas. Ninguém para. Depois, off. Eu vou fazer a abertura, depois quando eu pego sapato de Dorothy, a menina vai cantar. Eu depois, quando ela canta, fala, a menina vai cantar. A menina vai cantar. A menina vai cantar. Depois, fecha lá embaixo, porque na personagem, depois, esse sapato vem no Malchiques, quando ela troca. Porque antes, fazer pra toda a plateia secreto. Porque, na verdade, é sapato mágico também. Porque a bruxa aqui pega esse sapato. Depois, na caroa, quando eu fazer carroço, junto comigo, mágico, na verdade. Eu pego esse carroço pra dar mais mágico no palco. Abre fogo. No fogo tem cozinheiro pra, por exemplo, fazer cozinha. Eu falo, ninguém pode parar pra mim. Porque mágica nós. Vai fazer fogo. E antes de fogo, você... Ninguém para mim. E saiu da carroça pra ninguém ver aonde eu paro. Depois, quando... Parou essa... Explica que é mágico com o Malu. Quando eu andar com carroço, eu falo... Eu, fazer isso todas. Pega esse casa. Dá na mágico de homens. Espantalho. Homens de lata. Lilao. Ah, ah, ah. E igual eu fazer parte junto com a bruxa. Fala, na final, bruxa. E devagar, devagar saiu de brincadeira. Ah, ah, ah. E na final eu fazer... Pra... Por exemplo, esse meu ciclone. Vem cá aqui no palco. E como esse... Ciclone vem junto comigo fazer esse barulho no palco. Agora, isso tudo tava no texto? O Charles, que deu o Claudio, te deu esse texto? Ou você que... Não. Claudio... E o Charles... Claudio... Quando dá pra mim testes, esses todos testes de português. E pra dar mais mágico no palco, porque... E pra mim, é... Melhor ir pra gente, porque eu falo outra língua. Se eu falo outra língua num palco com meu personagem, isso vem incrível. Porque ninguém prender. Quando a gente olhou, olhar isso no palco com o personagem, prenderam-se todos. Claro, depois muita gente até... Você... Inside Lengua. Vem, pergunta-me que eu falo. Ou você fala brincadeira. Ou você fala... Eu falo não, gente. Só que tem preto no branco, eu explico todas só na russa língua, pra dar mais mágico nesse espetáculo. Tem gente que acha que você tá xingando as pessoas... Sim, sim. Tem muita gente que, na verdade, pensa... Essa brincadeira só dá mais... Porque, claro, a gente não sabe outra língua... O significado. Pra mim, claro, eu fazer russa língua, pra mim é mais interessante, porque em minha língua eu dá mais action no palco, mais adrenalina no palco, porque até todas partes de espetáculo, a galera aqui aprendeu o que esse metade homem e metade bicho explica pra todas plantéis. E na final, quando eu pego Dorothy no palco, na final, quando ela volta, na família, eu falo só... Dormir, Dorothy. E saiu depois dele. E na esse, por exemplo, minha mágica acabando nesse espetáculo, porque Dorothy volta pra casa. Antes eu pego Dorothy, porque eu... Fala... Fala... Fazer... Ciclone. Linha cá aqui, por exemplo. E... Esse ciclone pega Dorothy. E na final, eu, depois, na mão, dá Dorothy no palco pra... Ó... Eu não volto. Até sei... Todas explica pra... Todo mundo na plateia, de russa lendo, pra gente saber... Todas que tem o português, eu falo todas iguais, só falo em russo lendo. Você mora no Brasil quanto tempo, Costa? Eu moro no Brasil... Dois anos e oito meses, mais ou menos... Esse é o meu segundo espetáculo no Brasil, Mágico de Osso. E... Eu trabalho de croquetes em Bandalha. Muito bom também o espetáculo. Agora a gente vem no São Paulo... Também fazer Mágico de Osso essa temporada. Eu muito adoro... Elenco. Muito adoro organizado. Muito bom todas. Pra todas, muito positiva energia. E eu muito feliz trabalho com todo mundo. Obrigado, Aventura, pra fazer esse... Audição... E pegar-me... E sair desse... Grande... Grupo... De Tiago. Uma última perguntinha. Você veio parar no Brasil por quê? Eu vim no Brasil... Na verdade... Eu... Trabalho antes na Coreia... E consegui uma bonita mulher brasileira. E depois quando ela volta no Brasil... Meu trabalho acabou e eu volto pra ela... Pra morar junto. Pra fazer vida no Brasil. Pra isso eu vim nesse país maravilhoso. Junto... Como mulher. Pra fazer vida junto com a mulher. E agora eu feliz. Tem vida. Tem junto. Fazer... E trabalho no espectáculo que é... A minha vida de teatro. Eu artista teatro e baleta. Só... A minha vida de palco. Eu muito feliz. Obrigado, Brasil. Pra... Begami. Com essa... Grande família de artista. O amor que te trouxe então, né? Oh, muito. Muito. Amor... Um... 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 Um...